É meus caros gamers, depois de tantos meses, tantas expectativas e tantas controvérsias, finalmente é chegada a data de lançamento de Borderlands 3. O game acabou de ser lançado e cara, apesar de toda a hype que todo mundo estava sentindo, de todas as promessas e tudo que a gente esperava dessa franquia que é tão amada por tantos milhões de jogadores ao redor do mundo, é claro que o game teve problemas e agora está sendo o centro de outra controvérsia. Ele já foi o centro de controvérsia por N motivos. Seja o seu diretor Randy Pitchford, que fez um monte de cagada, inclusive está sendo processado por bater no ator do Claptrap, seja pelo desvio de dinheiro que ele está sendo acusado também, seja por ele xingar os fãs de putinha, ou seja, é claro, pelo grande debate do Borderlands 3 ser um exclusivo da Epic Games ou pelo fato da 2K ter mandado investigadores privados para a casa de um youtuber e ter derrubado o canal dele, ter deletado o canal dele. Cara, foram tantos problemas com Borderlands 3. E agora o mais recente é o seguinte, aparentemente Borderlands 3 está manipulando as análises, enviando acesso antecipado apenas para aqueles que falaram bem do jogo, e além disso o game está lotado, lotadaço de problemas técnicos. Parece que o jogo está bem quebrado e eles sabem disso e estão tentando controlar dano. Galera, quem fala que vocês é o Alain na Central e agora é o White, vamos explicar para vocês todos os detalhes dessa mais nova polêmica de Borderlands 3, né cara, já virou novela mexicana aqui no canal. Essa tua introdução aí, cara, porra, quanto problema, véi. Eu comecei a ficar assustado aqui, véi. Mano, foi problema com o Rage Pitchford, foi problema agora no lançamento, foi mandando investigador, cara, a 2K está pisando na bola, velho. Então, galera, a gente vai passar para vocês alguns dos novos problemas dessa questão de reviews e também da galera que está reclamando bastante do jogo. Esses problemas no lançamento, ainda mais para quem pagou pelo jogo, é bem complicado, né? Exatamente, a gente vai passar para vocês todos os detalhes, para vocês entenderem essa situação absurda. Mas, antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Desse jeito, você não perde nenhum dos nossos vídeos, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Pois bem, galera, como eu falei na introdução que o White até comentou, cara, já foi muita polêmica de Borderlands 3. O jogo pode ser incrível, mas caramba, até a sua data de lançamento, a gente teve tantos problemas, mas tantos problemas, né, que dá um livro se bobear. O game acabou de sair e um monte de jogador já está relatando diversos problemas técnicos no game. O jogo de tiro está com um sério problema gravíssimo de quadros, os FPS estão caindo drasticamente, e muitos usuários estão relatando que no PlayStation 4 Pro, mesmo no modo desempenho, que seria o modo em que o jogo fica um pouco mais feio para poder rodar melhor, eles ainda estão tendo engasgadas. Eles não conseguem ter uma experiência de 60 frames por segundo, que é o prometido com esse modo de desempenho. E, cara, parece que não é só no PlayStation 4. Jogadores de Xbox também já estão relatando isso. E, cara, se os consoles já estão ruins, imagina no PC que normalmente sempre sofre com questão de porte mal feito, né, cara? Eu estava vendo relatos que para você conseguir rodar o jogo em 4K 60, você precisa ter uma 2080 Ti. Com uma 2080 normal, você não conseguia chegar nos 60 FPS, velho. Para te ter noção de como está ruim a questão de otimização do Borderlands 6 no PC. Então, cara, assim, problema... Não, tu viu que a galera estava relatando também que perderam saves de mais ou menos 6 horas de gameplay? Pensa tu voltar 6 horas de gameplay, velho! Mano, isso é inaceitável para um jogo de 60 dólares, velho. É inaceitável? Quando a gente tem um jogo com um problema, qual que é a primeira opção que a gente faz? É jogar na internet e procurar respostas para como solucionar o problema, não é? A gente vai o quê? Para fóruns, né? Para locais de bate-papo. E, cara, começa por aí, que ele foi lançado aonde? Exclusivamente na Epic Game Store. E olha só, a Epic Game Store não tem fóruns, não tem uma sessão de análises, não tem uma sessão de bate-papo. Ou seja, a gente não consegue ir lá e debater sobre essa situação. Os jogadores de Borderlands 3 estão tendo que fazer o seguinte, eles estão tendo que ir na Steam e estão debatendo sobre Borderlands 3 no fórum de Borderlands 2 da Steam. Por quê? Porque não tem na Epic Game Store. Então, você começa muito bem, né? Já está muito bom. É muito lixo, tipo, você tem que ir para um lugar, para uma loja concorrente, porque na sua, onde está exclusivamente, você não consegue discutir e nem colocar ali. Mano, as pessoas que vão comprar na Epic, se o cara quer saber a análise das pessoas, as notas dos usuários, não tem. Tipo, você tem que procurar externamente. Vai ter que ir para o Metacritic, vai ter que ir para o YouTube, vai ter que ir para outro lugar, velho. Nossa, é escroto isso. Só mostra o quão despreparado eles estão. E, cara, como se não bastasse, o próprio suporte básico do fórum não está ali presente. A gente tem todas as questões da galera do PC, um monte de gente está reportando. Jogar o game com o DirectX 12 é inaceitável. Cai quadro demais, muitos problemas. E, cara, é uma coisa bizarra, porque alguns anos atrás, enquanto o DirectX 12 ainda estava sendo desenvolvido, ainda estava no começo do seu lançamento, era compreensível você ligar ele e dar umas gargaladas, dar uns problemas em diversos jogos. Agora, 2019, velho, já se passaram quase 4 anos desde que foi lançado o DirectX 12. Foram um pouco precoces na questão de lançamento, né? É inaceitável. Todas as reclamações que a gente está vendo hoje, na minha opinião, isso reflete o lançamento do jogo de uma forma errada. Porque se você está com todos esses problemas, e a gente já trouxe vários jogos que tiveram vários problemas aqui na Central, e a gente contou para vocês as histórias, geralmente os desenvolvedores sabem sobre isso. E eles lançam mesmo assim por uma questão de publisher. A EA adora fazer isso, né? Ah, o jogo não está pronto? Não interessa, a gente tem que lançar. Lança assim mesmo. Então a gente não sabe se eles podiam adiar ou não, mas, pelo que parece, eles cagaram o lançamento do jogo, né? Era para ter esperado um pouco mais. Cara, está tão absurdo. Eles deviam ter dado um jeito de dar uns meses a mais. Olha só isso, cara. Você pega o PlayStation 4 Pro, e tem lá o modo performance, e tem o modo resolução. O modo performance é para você jogar com mais quadros. Resolução, né? Com uma qualidade de imagem melhor. Mano, se você jogar no modo resolução, no modo de qualidade de imagem, você vai ter menos de 25 quadros por segundo, velho. E o problema lá, não é nem o PlayStation 4. É o próprio jogo. Isso que me deixa puto. Porque vamos pegar o Control. Control lançou também cagadíssimo nos consoles. Não chegando nem a 30 FPS. Agora me diz, é problema do PlayStation 4? É problema do Xbox One X? O X, cara, que roda aí, mano, vários jogos em 4K, 60, não roda Control, velho? Não roda Control a 30? Isso é problema das empresas, cara. Problema de optimização. Você pode até pensar, mas quando lança os jogos, eles tem que ter problemas. Quando lança os jogos, eles tem essas coisas. E eu concordo em partes, eu concordo. Não acho que está correto, porque você está lançando produtos, tem que lançar ele certo, joinha, bonitinho. Mas eu consigo entender, está no lançamento e está cagado. Agora, o que não dá para engolir é o que está acontecendo além disso. Porque, galera... Nos bastidores, né? É os bastidores, exatamente, White. Porque a gente já contou para vocês o que está acontecendo com o Borderlands 3. A gente falou para vocês, está tendo problemas, está tendo absurdo de 25 quadros no PS4 Pro. Está tendo N problemas em questão de perca de saves, perca de quadros, perca de, mano, um monte de coisa. E aí o que está acontecendo? Borderlands 3 está passando por manipulação de análise. Por quê? A 2K só lançou keys, né? Só mandou chaves de acesso antecipado para sites específicos que estavam falando bem do jogo. Olha só que absurdo, mano. Para começar, que a galera da Europa não recebeu. Não recebeu. Foi só Estados Unidos. Alguns dos Estados Unidos. E aí a gente vê aqui alguns websites em que eles estão falando que, ah, eles iam receber, tinham pedido para receber uma chave, só que depois parece que rolou um bate-papo com a galera da 2K. Eles falaram que não iam, né? Ficou subentendido que eles não iam mais receber porque eles tinham falado mal de Borderlands 3 depois de algumas gameplays da Gamescom. Ou seja, é uma situação em que eles só vão mandar cópia de análise antecipado para quem falou bem do jogo. É isso mesmo? É. Geralmente as empresas não fazem isso, né? Porque, por exemplo, aqui na Central a gente já falou mal de vários jogos e a gente continua recebendo jogo da tal empresa. Então tem empresas que não se importam com isso e é o certo, né? Porque se um produto é ruim, é ruim mesmo, velho. Você não pode tentar maquiar um bagulho porque fica mal, né? E é o que está acontecendo agora. Você mandar só para quem falou bem do seu jogo caiu agora na internet e agora todo mundo sabe que você manipula, né? E agora como é que faz? Complicado, né? Mas uma empresa que manda investigador na casa de youtuber, o que a gente pode esperar, né? Mano, o moleque foi lá, teve um suposto vazamento de informação, ele só botou no canal dele, compartilhou com seus inscritos, os caras foram lá mandar investigador na casa dele para ameaçar ele e depois deletaram o canal dele, mano. Aí os caras estão fazendo o que agora? Viram que o jogo está cagado, eles sabiam que o jogo estava cagado, eles sabiam que estava mal otimizado e estão controlando o dano. Eles não mandaram códigos de acesso antecipado para diversas mídias, diversos criadores de conteúdo. Por quê? Porque eles sabiam que estava cagado. De acordo com a Polygon, olha só que absurdo. A 2K e a Gearbox não enviou códigos de análise para Borderlands 3. Ao invés disso, eles criaram novas contas na Epic Game Store com o jogo desbloqueado e deram alguns avisos sobre o game ainda estar sendo um trabalho em andamento. Pediram para ficar longe do DirectX 12 e disseram que a progressão nessa versão do jogo pode ou não ser transferida para o jogo final. Ou seja, a galera que recebeu o acesso antecipado nem era o jogo em si. Era tipo uma versão do jogo ainda em trabalho. Então basicamente, quem recebeu, recebeu uma demo controlada pela 2K. a 2K falou vocês vão poder jogar isso dessa forma e é isso. Porque eles sabiam que se o cara colocasse em DirectX 12 ia dar ruim. Então cara, os caras manipularam tudo até quem eles mandavam e como as pessoas jogavam. Olha que absurdo. E tudo isso por quê? Porque eles querem que no dia de lançamento tenha análise já, porque a galera recebeu antecipado e essas análises sejam positivas. E tu sabe aonde refletiu isso? Lá no Metacritic. Se você for ver a nota da galera que recebeu o jogo dos jornalistas, tá notinha verde, que é uma nota ok. E aí você vai no user scores dos fãs que estão jogando o jogo verdadeiro e não essa mentira que eles mandaram pras pessoas que receberam antes, tá como? Tá vermelha. Exato, galera. Tá bem disparelho isso. Então você vê que galera que recebeu o antecipado, manipulado, tudo certinho de acordo com o que a 2K queria, notas positivas. Galera que acabou de pegar o jogo de verdade, gamers de verdade que estão testando, da nota vermelha. Aí o cara vê essa nota verde e fala assim, ah, olha só, as notas estão boas, vou comprar o jogo. Porque na Epic Games não tem um review, não tem nada pra ver a galera reclamando. Mas se o cara for ver o user score, vai ver todos os problemas do jogo de fato. Então, galera, isso daqui é um clássico exemplo de manipulação nojenta dessas empresas. Vocês têm que ficar de olho, porque hoje em dia a gente não consegue nem confiar em análises. A gente tem que ver uma, duas, três análises antes de confirmar que realmente o jogo tá prestando. Falando em análise, a nossa análise do Borderlands 3 vai sair também, tá? A gente já tá jogando, mas antes vai ser a do Gears 5, porque a gente tava jogando o Gears, tal, vai ser a do Gears e depois a do Borderlands. Fiquem de olho que a gente vai trazer mais análises de diversos jogos aqui na Central, mas é o que eu falei. Cara, hoje em dia não dá nem pra confiar nas análises dessas grandes empresas, porque tá tudo sendo manipulado, velho. Por isso que a gente fala, por isso que é importante a gente debater aqui na Central, a gente pedir a opinião de vocês, porque é o que o White falou. Aqui a gente não tem chupada, a gente pega o jogo, a gente recebe o jogo da empresa, a gente fala mal o que tem que falar mal mesmo. A gente não tem medo. Não vai mandar a chavezinha? Quero que se foda, não precisa da sua chave. Eu compro, porra. Mano, Tio Kay nojenta, velho. Ela tá tentando brigar pra ficar no nível da EA e da Bethesda, não é possível. Toda a história, desde o anúncio até o lançamento de Borderlands 3, foi só merda e agora que o jogo tá aí, parece que também é mais merda. Então assim, resta saber se o jogo realmente presta em questão de conteúdo, gameplay. A gente vai descobrir isso, né, porque a gente vai jogar, mas pelo menos vocês já sabem, galera, que até no lançamento a Tio Kay tentou manipular, tá manipulando, tá mentindo e tá fazendo cagada. Então fica de olho, não dá uma de fanboy e cara, lembra, eles não estão cagando pra você, eles não querem saber fazer jogo bom. eles querem saber de ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro eles vão manipular tudo e todos. Então fica de olho e não confia nessas empresas. Beleza? Portanto, agora que você já sabe da verdade por trás do lançamento de Borderlands 3, já sabe dessa manipulação que estão tentando chutar e de todos os problemas que o game tá passando, eu te pergunto, qual que é a sua opinião sobre o jogo? Qual que é a sua opinião sobre essas controvérsias e o lançamento do game? Você tá com ele em mãos? Qual que é a sua experiência até agora? Deixe ela nos comentários, bora debater e trocar experiências, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.